Fala galera! Está começando mais um vlog! Hoje eu quero falar sobre aparelho. Quando eu viajo pra gringa e eu faço minhas viagens, eu sempre penso muito em vocês. E eu acabo comprando alguma coisa que eu vou dar de presente pra vocês, eventualmente. Então dessa vez eu tenho esta touca pra dar de presente pra vocês. Hashtag selfie. Esse negocinho muito fofo que é pra você colocar nos seus olhos. E trouxe também pra vocês um chiclete de unicórnio. Olha que fofura. Seja sempre você mesmo, a não ser que você possa ser um unicórnio. Então seja sempre um unicórnio. Pra você ganhar esses presentes que eu trouxe pra vocês dos Estados Unidos da América, é só você deixar um recado aqui embaixo. Eu vou aleatoriamente escolher uma pessoa. Tipo, aleatoriamente mesmo, que nem eu fiz outra vez. Tipo, ah, lá, 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 lá. Essa pessoa. Só que você tem que estar inscrito no meu canal. Se não estiver inscrito no meu canal, eu vou escolher outra pessoa. Soltando ao tema, o vídeo de hoje é sobre... Não é selfie. É sobre aparelho. Quando eu era pequena, eu chupava o dedo. Minha mãe falava que eu era tipo Linus do Snoopy. Porque eu chupava o dedo e eu ainda tinha uma malinha, que na verdade era um casaco da minha mãe, que minha mãe deixava comigo pra ficar com cheirinho de mãe. Quando eu tava indo dormir. Que bonitinho. E aí eu fiquei viciada em chupar o dedo até mais ou menos uns 6 anos. Apesar de eu ter parado de chupar o dedo depois de assistir o filme do Michael Jackson, eu realmente desenvolvi alguns problemas nos meus dentes. Mas meio que todo mundo tem problemas nos dentes, né gente? Quem é que nasce com o dente perfeito hoje em dia? Muito raro. Eu usei aparelho de todos os tipos, durante muito tempo, pra resolver meus problemas de dente. Eu tinha um espaço muito grande entre esses dentes da frente, eu tinha a mordida cruzada. Eu usei aquele terrível, que parece um negócio de cavalo, que você põe assim, ele encaixava lá no fundo, e aí ele saia aqui por fora, gente. Igual da Katy Perry, o clipe. Era horrível. Eu realmente desenvolvi um problema muito sério de autoestima nessa fase da minha vida. Eu comecei a mexer feia e tipo, ai eu não queria que me fotografassem, e isso demorou todo um tempo. Eu só fui resolver esse problema de autoestima lá com as fotos do Fotolog, e olha lá, ainda tem, honestamente, não resolvi sempre certo. Uma hora que eu falei, chega, não quero mais usar meu aparelho. Então não me importa, eu não vou usar o aparelho de novo. Não vou, não vou, não vou, não quero, não quero. Então eu cheguei aí num dentista, minha mãe me obrigou, era dentista, eu fui no dentista. E o dentista falou, então meu amor, você tem a mordida cruzada. Então assim, isso pode te dar um problema muito grave no futuro, porque você vai começar a mastigar tudo torto, e aí você vai começar a gerar uma tensão aqui, que pode gerar um problema, inclusive no seu ouvido. Talvez você fique cega lá pros seus 35 anos. Porra, valeu! Da hora, agora eu fiquei tranquilona, agora eu tô de boa, tô ó, bem tranquila. Ainda assim, não quero colocar o aparelho. Obrigada, tchau. Há uns anos atrás, eu conheci a Well Clinic, que é uma clínica de odontologia. Eles falaram, vamos dar uma olhada nos seus dentes, pra ver se você precisa de aparelho? Aí eu falei, nem toca nesse assunto, pelo amor de Deus. Então, assim, você tem uma questão estética, assim, que dá pra mexer em algumas coisas, mas realmente, essa mordida cruzada, é uma questão, um, meio ruim, assim, tipo, seria realmente importante pra você fazer esse tratamento. Mas eu não quero colocar o aparelho aí, pelo amor de Deus, eu já passei dos três. Calma! Que nem tudo está perdido. Não sei se vocês sabem, mas já inventaram uma coisa maravilhosa, chamada Invisalign. Invisalign? O que é isso? Seus tempos de criança, a vida era triste, a tecnologia era uma merda. Mas agora inventaram um negócio maravilhoso, que é uma parada de plástico que você encaixa no seu dente e você vai trocando essa parada de plástico a cada 15 dias. E ele vai empurrando o seu dente pra posição perfeita. E como você faz uma análise no computador e desenvolve todas as moldeiras no computador, você tem certeza absoluta do que você vai ter no final do tratamento. então não corre o risco de como os outros tratamentos antigos vai virar uma grande bagunça que nem virou a minha boca depois. E eu vou mostrar pra vocês hoje que coisa maravilhosa é esse Invisalign. Tá! Ó, de baixo e de cima. Eles são feitos de plástico. Então, ó, ele é mole, tá vendo? Bem molinho. Vou colocá-los para vocês verem como ele funciona. E é legal porque assim, ele é feito na impressora 3D. Pra colocar é muito fácil. Ele encaixa perfeitamente no seu dente. Afinal de contas, ele foi feito pra você. Então aqui a parte de cima. Você sabe que ele tá na sua boca. A maneira que você fala é quase igual, mas ainda assim enrola um pouco de mas é muito pouco. A ideia é que você não tire ele em nenhum momento. A não ser pra comer porque pra comer você realmente não pode usar. Inclusive ele mancha se você estiver tomando, sei lá, alguma espécie de refrigerante ou algum chá ou café. Quando você faz a compra desse tratamento você já recebe todos os seus alinhadores. Todos. Do começo até o fim. Aí eu peguei aqui um dos saquinhos que ele vem. Ele vem num saquinho assim. Invisalign. Impressionante como ele é imperceptível. Tipo, com aparelho? Sem aparelho. E juro pra vocês eu passei por diversas situações em que as pessoas não perceberam em absoluto que eu estava usando aparelho. Primeiro porque a maior parte das pessoas nem sabe que existe esse tipo de aparelho. E segundo que realmente a pessoa tem que estar olhando para o seu dente. Para realmente ver e falar Ah! Tem alguma coisa na sua boca. O que que tá acontecendo? Ela tá mais molhada com o normal? O que que é esse brilho aí? Antes de me despedir eu queria dizer que isso não é um public post. Eu não tô ganhando dinheiro para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo ele de bom coração e de bom grado. E gostaria realmente de agradecer a Well Clinic por ter viabilizado isso pra mim porque eu não estaria juro eu estaria numa situação muito ruim se eu não tivesse a Well Clinic na minha vida. Então não se esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo pra vocês concorrerem a estes itens maravilhosos Deixem seu comentário para concorrer Um beijo para vocês e até a próxima pessoal Mua! Mua!